Salvação, condenação. Tem uma coisa em comum. Você tem que morrer para achar as duas. Qual você escolhe? Larguem as armas! Todo mundo! Guilhermo, Blanca, vamos pra casa. Você é um mexicano cego. Não sabe em que está se metendo. E nem você. Atirem! Vamos, atirem! Deixem ele! Não, não. Tinha! Vamos, nós vamos lá. Vi! Tio, Tio, Tio! sitting – Não deixe que machuquem você. Não vou deixar, eu prometo. Não deixe, não deixe, não deixe. 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 Blanca, Blanca! Blanca, Blanca! Blanca, Blanca! Blanca, Blanca! Blanca, Blanca! 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 Blanca, Blanca! 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 Blanca!